Como é que é, pessoal? O teu voto faz a diferença, por isso não deixe de votar. Igualdade e liberdade acima de tudo. Mostrar que os jovens dão votos. Vota de forma consciente. Vota jovem é essencial para criar um mundo de milhões. Vota pela justiça, pelos direitos humanos e por um lugar mais sustentável. Tudo começa hoje. Votem, votem, votem.